E depois, por fim, temos aquela que foi a maior revelação, também pelo Entertainment Weekly, que é que o Simon Tolkien, neto do Tolkien, está a trabalhar como consultor na série da Amazon. Só para fazer aqui um resumo breve do Simon, temos aqui uma foto dele com o avô, em pequenino. O Simon é filho do Christopher Tolkien e da sua primeira esposa, Faith, e ele foi, durante algum tempo, o único neto que Tolkien tinha. Então, ele teve uma ligação muito próxima com o seu avô na infância, inclusive até que eu passava férias com ele e com a avó. Se o Christopher Tolkien disse que, para ele, as cidades élficas eram mais reais do que a Babilônia, do que Troia, do que não sei mais o quê, imagine para esse garotinho aí que cresceu já com tudo isso já existindo. Já tinha o Senhor dos Anéis, tudo. Inclusive, ele disse que leu o Senhor dos Anéis com nove anos, o Simon. Nove anos, não é ele? Se eu não me engano, quando o Tolkien faleceu, ele tinha uns 14 anos. Então, foi 14 anos que ele conviveu, não só com o avô, contando as histórias para ele e tudo, e o pai também, né? Depois dos 14 anos, ele continuou convivendo com o Cristo. Então, o pessoal vem perguntar, será que esse cara sabe da Terra-média? É só pensar um pouquinho. O Simon, ele é um dos diretores do Tolkien State, né? E ele estudou a história moderna no Trinity College, em Oxford. E ele trabalhou também como advogado, ele era especialista em defesa criminal em Londres. E mais tarde, agora já no século XXI, ele tornou-se escritor. Ele escreve basicamente livros sobre ficção policial. Tem cinco livros, penso, sim, cinco. E em 2016, ele publicou um livro que se chama No Man... Temos aqui foto, ó, César? Não, não. No Man's Land eu não coloquei. Não, eu coloquei mais fotos dele com os avós. Se você quiser passar, temos fotos bonitinhas dele com os avós aí, ó. Temos aqui ele com a avó e com o avô. E ele, em 2016, publicou o livro No Man's Land, que é em português Terra de Ninguém. O livro foi publicado no Centenário da Batalha do Somme. E o livro foi também escrito em homenagem ao seu avô, ao próprio Tolkien, que também lutou na Batalha do Somme, na Primeira Guerra Mundial. Gente, é mais um Tolkien que nasceu imerso nesse mundo criado pelo avô. Ele é diretor do Tolkien State. Inclusive, na época, já que o Christopher estava vivo e ainda fazia parte dos diretores. E assim, lógico, aí tem notícias que teve um tempo que eles se desentenderam. Até o Christopher se desentendeu com o pai, se vocês quiserem saber. Então, assim, não adianta ficar cavando coisa do passado para tentar denegrir a imagem do Simon, para dizer que ele não é especialista em nada, porque ele está vendendo a família, vendendo os papéis do avô dele, está indo contra o que o avô ensinou. Então, não adianta, pessoal. É só ver o histórico do cara, o que ele viveu, tudo o que ele sabe. Ele não seria diretor do Tolkien State só porque tem o nome Tolkien. Entendeu? Tem milhares de outros Tolkien na família. Então, ele foi o neto mais ligado ao JRE. Então, pessoal, não adianta. É, ele tem dois pontos. É o lugar certo na ausência do Christopher. Exato. Ele tem dois pontos. Primeiro, ele é o neto mais velho, o que mais teve contato com o Tolkien. Era filho do Christopher, que era a pessoa que mais conhecia a Terra-média junto com o Tolkien. Ou seja, ele é completamente dentro do que se espera para uma pessoa que vai continuar com o espólio. Aí, muita gente fala, ah, eu acho estranho que só anunciaram isso agora. Gente, a gente, o pessoal vê muito a teoria da conspiração. A verdade é, eu e o Sérgio, a gente sabe há meses que é o Simon. A gente sabe até mais coisa, mas a gente não podia falar. Por quê? Porque essa informação era da revista. Eu vou repetir mais uma vez. O Tom Chip começou como consultor da série, porém, ele era consultor apenas do mapa. Ele foi mais consultor do mapa do que de qualquer outra coisa. E o seguinte, a razão pela qual o Tom Chip abandonou o projeto não foi porque é negócio de lacração, não foi porque estavam querendo botar agenda política na série, não foi porque teria nudez na série, não foi porque ele estava descontente com o rumo que a série tomou. A gente conhece pessoas que conhecem o Tom Chip pessoalmente, e essas pessoas que falaram isso nos bastidores. Foi realmente aquilo que já até foi divulgado publicamente. O Tom Chip saiu porque ele falou demais. Mas teve aquela matéria de um site alemão, onde os caras começaram a perguntar, ele acabou falando muita coisa que não era para ter dito, rumos que a série iria tomar, e acabou sendo demitido por causa disso. Mas mesmo assim, o trabalho de consultoria dele já tinha até acabado, entendeu? Ele já tinha dado o serviço dele ali para o que tinha que fazer. Aí depois veio o... Se eu não me engano, o Simon já estava em contato com o Sr. Ronis há muito tempo. Eles tinham o Tom Chip e tinham o contato da família Tolkien, do Tolkien State. O Tom Chip não é do Tolkien State. Então, o contato que eles sempre tiveram mais forte ali no State foi realmente o Simon. E com a saída do Tom Chip, que já foi pouca coisa que ele fez, então o Simon assumiu realmente o papel de consultor tokenista, entendeu? E outra... Inclusive, aquela... Eu vou concluir rapidinho, Sérgio. Aquela tal de Mariana Maldonado, que o pessoal gosta de dizer que ela é consultora da série, ela nunca foi consultora da série. Ela andou falando muita caca aí numa reportagem, mas a própria reportagem fala que ela não tem ligação com a série. Então, é fake news isso aí. O único consultor que... Os únicos que tiveram foram o Tom Chip, que já saiu, e o Sérgio Tolkien. Mais ninguém. Exato. E outra... As pessoas falam... Ah, não, mas aí consultor... Ele só fala uma coisa assim... Ele não é só consultor. O Simon, representando o Tolkien State, ele pode pegar um script da série e falar isso não vai, isso não vai, isso não vai. Ele tem poder de veto. Ele tem poder de veto. Ele fala sim e não se ele quiser. Isso fazia parte do contrato. E várias reportagens falaram isso. Agora, se você não gostou de um personagem ser daquele jeito, o Simon falou sim para aquilo. Então, é ele o cara que fala sim. O que a gente sabe que o Christopher, porque quem vendeu esses direitos foi o Christopher, e ninguém lembra disso. Não foi o Simon, foi o Christopher Tolkien, quem vendeu esses direitos para a Amazon. Ele colocou uma regra muito simples. Quem morre tem que morrer, e quem vive tem que viver. Era isso. Você não pode matar a Galadriel, e não pode ressuscitar o Fingrod. Você tem que fazer esses personagens responderem. Acabou. Aí, essa fotinha é bem bonitinha também, eles em férias, hein? É. Então, a gente vê a linha... É, então a gente vê a linha sucessória aí, né? Era o Tolkien, o filho, Christopher ligado ao legendário, e aí o filho mais velho do Christopher, agora na frente do Tolkien Estate. Legendas por TIAGO ANDERSON